Boa tarde, eu sou um ex-comissário da Paner do Brasil, onde eu entrei em fevereiro, março de 63 e fui violentamente, a minha carreira de comissário foi violentamente interrompida em 10 de fevereiro de 65. Eu estava numa casa noturna na Zona Sul, quando de repente entra o meu diretor, o meu chefe de comissários, acompanhado de uma comissária que está aqui sentada, Ingrid, e os dois me dão a informação, que me emociona até hoje, a Paner foi fechada, isto era a noite do dia 10 de fevereiro de 65. Eu fui para a rua durante dois meses uniformizado, aqui na Rio Branco, distribuí panfletos junto com comissárias uniformizadas, fizemos campanha na frente do Palácio do Presidente, lá em Laranjeiras, as comissárias acamparam durante dez dias, não foram reprimidas, foi permitido que elas fizessem, até como uma desculpa à sociedade, como uma, entre aspas, concessão, e fizemos toda essa demonstração, essa movimentação. Fomos todos funcionários públicos, usuários da Paner e proprietários da Paner foram tremendamente violentados pelo poder público. E, para que a Comissão Nacional da Verdade complete as informações que lhe chegam, que veja que trabalhe para que o governo ou o poder público não trabalhe tanto contra a sociedade como tem trabalhado desde então. Atualmente, eu sou um flagelado da outra empresa que, depois de 30 anos de trabalho, também foi violentamente fechada de forma espúria. Por favor, Comissão Nacional da Verdade, registre esses fatos e trabalhe para que o poder público não trabalhe tanto contra os funcionários, porque, quando visam os proprietários, se esquecem do número enorme de funcionários que são prejudicados por esses desmandos do poder público brasileiro, seja de qualquer facção que seja esquerda, direita e assim por diante. Muito obrigado.